Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal volta às suas atividades normais, no que diz respeito aos trabalhos legislativos. E quem também volta às atividades é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que apura possíveis irregularidades cometidas durante a administração municipal, referente à assinatura de contratos, entre outras questões. Conosco o presidente da Comissão, o vereador Alex Santana, para nos explicar, vereador, a partir desta segunda-feira, algumas oitivas serão feitas e os trabalhos retornam também. Os trabalhos da CPI, Ted, eles continuaram nesse período de recesso, os trabalhos não pararam da CPI. Nós ficamos analisando documentação, pedindo documentação das empresas envolvidas. E nesta segunda-feira, teremos as oitivas de algumas pessoas, testemunha nos casos. Na segunda e terça, no período da manhã e no período da tarde, teremos o dia todo aí de oitiva, de testemunhas, nesse caso de corrupção ativa e passiva do nosso município. Agora, ao tudo, quantas pessoas serão ouvidas nesses dois dias? Aproximadamente oito pessoas já serão ouvidas segunda e terça, envolvidas aí, supostamente, nesse processo aí que estamos investigando. Serão confrontados aí documentos dentro dessas oitivas? Também, documentação, nós temos bastante documentação já anexado juntamente à CPI, mas nós iremos questionar também as testemunhas, se elas têm o conhecimento também desses fatos que estão acontecendo no nosso município. Testemunhas estas que também prestaram depoimento ao Ministério Público? Algumas sim e algumas não. Tem algumas testemunhas já prestaram depoimento no GAECO e algumas testemunhas não. Mas aqui, independente se prestou depoimento no GAECO ou não, está sendo ouvido aqui também. De que forma o senhor está analisando aí as oitivas que foram feitas até agora, estas que serão feitas e documentações aí que foram anexadas durante esse processo? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Juntamente com o Departamento Jurídico, estamos aí tendo bastante informações, o Departamento Jurídico ajudando muito, mas a gente acredita que terá um resultado aí muito bom nessas investigações, é um resultado aí que a população pode acreditar no nosso trabalho, na veracidade do trabalho dessa CPI que será apresentado há alguns dias à população. Só para a gente entender a população também, no caso destas pessoas que serão ouvidas, elas entram na qualidade de testemunhas e não investigaram. Não, entram na qualidade de testemunhas, conforme o senhor disse, Ted. Bom, e esse trabalho da CPI ainda tem a previsão de quanto tempo ele vai perdurar? Ô Ted, eu acredito aí que mais uns 20 dias, no máximo, nós conseguimos finalizar essa CPI e entregar ao Ministério Público um relatório final. Mesmo que o Ministério Público esteja trabalhando à parte, está havendo aí a comunicação da Câmara e do Ministério Público dessas oitivas e documentos que estão sendo reunidos? Sim, a documentação, sempre nós estamos em contato com o Ministério Público, pegando informação juntamente com o Ministério Público também, e também levando documentação ao Ministério Público que estamos aqui tendo na CPI. A situação é grave, vereador? Ted, tem bastante situações que estamos analisando, temos coisas bem agravantes para o nosso município. A gente não queria que essa situação, em pleno ano de Lava Jato, acontecesse no nosso município, de forma alguma, sobre corrupção. Isso é um tema muito pesado, mas infelizmente acaba acontecendo dentro do nosso município. E o dever de casa tem que ser bem feito. Então, para a gente mudar o Brasil, para a gente mudar o mundo, para a gente mudar a Brasília, o dever de casa tem que ser bem feito. A gente tem que combater a corrupção, primeiramente, dentro do nosso município.